Fala, galera! Beleza, beleza? Cachorro louco na Arteza, dando pra vocês mais um vídeo. E, pessoal, vamos aqui minerar criptomoedas pelo celular. Esse aplicativo aqui e essa moeda já é um pouco antiga, ela já existe, já faz alguns meses, mas muitas pessoas não conhecem. Se você não conhece, estou apresentando pra vocês a moeda, facinta minerando ela, não vai gastar nem 5 segundos do seu dia, beleza? Porque o bem mais precioso nosso é a hora, o tempo. Então, não vai falar assim, nossa, cachorro, vou ter que minerar pelo celular, vai estragar o celular, não sei o quê. Não, não vai estragar o celular, não vai consumir bateria, não vai estragar, não vai fazer nada, pessoal. Só você pegar, entrar lá e, puff, clicar minerar uma vez no dia, beleza? De 24 horas em 24 horas, só você entrar lá e clicar minerar, já era. Clicou minerar, pode sair, fechou? Então, bora lá pro vídeo. Como eu falei pra vocês, essa moeda aqui já existe faz um tempinho, eu nunca tinha gravado no meu canal, falei assim, deixa eu gravar pro canal, porque muitas pessoas não conhecem, grande parte conhece, grande parte não conhece, então já vou estar apresentando pra vocês. Se vocês já conhecem, mesmo assim, dá o like, deixa assistindo o vídeo aí, vai tomar um cafezinho lá, deixa passando a barrinha pra dar uma força pro canal, beleza? E se você não conhece, pessoal, estou falando pra vocês aqui do aplicativo Pi Network, ok? Esse aplicativo aqui, ele faz mineração pra vocês pelo celular. E, pessoal, não vai consumir bateria, não vai consumir internet, não vai consumir nada de vocês. Simplesmente você vai ter que entrar uma vez no dia pra clicar pra minerar, ok? Você vai baixar o aplicativo na Play Store, vou deixar na descrição pra vocês aí. Vai baixar ele, instalou ele, você vai clicar pra fazer a conta, loga pelo Facebook, que não tem erro, fez login, vai colocar o seu login, sua senha. Se tiver login parecido, vai ficar vermelho, você coloca um outro, por causa que eles não aceitam login parecido. Senha, tem que colocar maior, letra maiúscula, letra minúscula, número, tudo certinho pra autorizar, fazer a conta. Fez a conta, GG, pessoal. Vai estar entrando nessa página de vocês aqui, vocês vão clicar aqui, tap to earn, clique para ganhar. Vai entrar no aplicativo aqui, ó. É isso que vocês vão fazer, beleza? Tá vendo isso aqui, nessa página? Você vai ficar escrito aqui, ó, mine, só clicar em mine. Fez isso, pessoal. Já era, já era, ó. Você gostaria de ganhar, clica em yes aqui, ó. E é somente isso, pessoal, o que vocês vão fazer. Tá vendo aqui, ó, mais de 6 milhões de pioneiros, ou seja, mais de 6 milhões de pessoas engajadas nesse projeto aqui. Vocês podem estar lendo aqui, ó. Ready more aqui, vocês podem estar lendo sobre o projeto. Uma coisa ruim é que a moeda ainda não está listada. Você não pode pegar essa moeda e ir em qualquer exchange aí das moedas Pnetwork. Você não pode dar essa moeda e pegar outra moeda, seja lá Bitcoin, Litecoin, Dogecoin, etc e tal. Beleza? Uma coisa boa é o seguinte. Você não vai fazer quase nada. É só entrar lá, clicar em minerar, fechar o aplicativo e voltar a fazer suas coisas. Vocês podem, quer ver? Se você clicar aqui em send aqui, ó, 1p, vocês vão clicar em send aqui. Vai estar mandando para qualquer amigo seu. Exemplo, WhatsApp aqui. Pronto, clicou. Você mandou para o seu amigo. Seu amigo vai lá, clica em baixar. Você pede para ele estar usando o seu código de convite. O meu código de convite é que é cachorro louco. Você pede o seu código de convite. Beleza? Por que eu estou falando isso para vocês? Aqui vai funcionar da seguinte forma. Aqui, ó, eu tenho aqui, ó, 1 de 4 amigos. Beleza? Quanto mais amigo vocês convidarem, mais vai ser o seu hash aqui. Está vendo a força de mineração aqui? A minha força de mineração é 0.34. Quanto mais amigo você for convidando, mais hash você vai ganhando e mais moedas você vai minerando. Beleza? Somente isso. Você pode convidar por aqui ou então você clica nesses três tracinhos que vai abrir essa página aqui. Beleza? Vocês podem, tem chat, tem aqui, ó, earn thing, ganhar com a sua equipe. Você pode montar uma rede para vocês. São amigos, você vai indicar seus amigos. Aqui, ó, clica nesse earn thing. Vai vir aqui que você vai poder, aqui, ó, você consegue ver a rede sua que está adicionada aqui, ó. Essas quatro pessoas estão na minha rede. Beleza? Vamos voltar aqui. E somente isso, pessoal, somente isso. Você vai clicar, vai indicar para os seus amigos. Você pode ir lá, como eu falei para vocês, send aqui. Ou então você pode indicar diretamente para os seus amigos, que ela está nas redes sociais e tudo, para você estar aumentando esse hash. Gente, não dá trabalho nenhum. Ó, eu estou com 220 tokens Pi. Deixa eu sair da tela do celular aqui. E 220 tokens Pi, pessoal. Mas se fosse, se desse para a gente estar fazendo troca nele hoje. Se pudesse estar, se tivesse listado em algum lugar para a gente estar fazendo troca. Ó, 220 tokens aqui, daria mais ou menos, mais ou menos, 96 dólares, 486 reais, 89 euros, beleza? E BTC daria isso aqui. Beleza, pessoal? Mais ou menos, mais ou menos isso, o cálculo dele. Ah, cachorro, mas vai listar? Não dá para saber se ela vai ser listada em algum exigente, pessoal. Não dá. A única coisa que posso falar para vocês, pode ser que liste, pode ser que não liste, mas compensa minerar, porque não vai gastar tempo de vocês nada. Abrir o aplicativo, clicar em mini, fechar. Se você só quiser minerar. Se você quiser indicar, vocês indicam para todos os seus amigos. Quanto mais amigos vocês indicar, mais hash vocês vão ter, beleza? E aqui nesse gráfico aqui, ó. Vocês podem olhar para vocês e ver que eu estou só aqui. Aqui a moeda aqui é o Pi, beleza? O símbolo dela está aqui, ó. Pi Network. Pi Network. O SDT, beleza, pessoal? E olha o gráfico dela, ó, está valorizando. Está uma tendência de alta aqui, beleza? E atualmente, atualmente, ela está valendo aqui 0,35 centavos de dólar. Eu estou aqui no par de moeda Pi barra o SDT, que é a moeda Tether, ok? Então, no gráfico de hoje, ela está valendo 0,35 centavos, beleza? 0,35 centavos, mais ou menos, mais ou menos, daria esse valor aqui, beleza? Então, pessoal, não é complicado nem nada, não tem muito trabalho. É só você instalar o aplicativo. Como eu falei para vocês, tem mais de 6 milhões de pessoas que já baixaram esse aplicativo que estão minerando. Vale a pena? Vale, porque é só baixar, clicar, minerar e fechar. Se futuramente ela vier a ser listada, virar uma criptomoeda que seja listada em qualquer criptomoeda, qualquer exchange que possa você fazer troca, etc e tal, é uma boa. Você não vai gastar tempo nenhum, vai ganhar as moedas, você indica seus amigos, forma uma rede de amigos. Quanto mais amigos vocês forem indicando, mais o resto de vocês, beleza? Cria um grupinho de amigos de vocês ali e indica para um para o outro. E, pessoal, se você não quiser indicar para ninguém, você não tem ninguém para indicar. Não tem problema, pessoal. Vai só você sozinho, baixa o aplicativo, deixa minerando, vai minerando, vai minerando. Vai demorar um pouquinho mais, mas de qualquer jeito você vai estar minerando, beleza? Então é isso, pessoal. Não tem muito segredo. Não tem segredo nenhum. É somente baixar, clicar para minerar. Se você quiser catar mais hash, indica para mais amigos, beleza? E é isso. Se caso essa moeda venha a ser listada, possa, vamos supor, valorizou, entrou em tal exchange, vai trocar, eu gravo outro vídeo ensinando vocês a sacar do aplicativo, mandar para tal lugar e fazer o trade, converter ela em outra moeda e sacar e fazer virar dinheiro, beleza? Mas, por enquanto, é somente isso, pessoal. É baixar o aplicativo, clicar em minerar. Se vocês quiserem indicar amigos, vocês indicam amigos para ganhar mais hash. Se não quiser, também não tem problema, beleza? Se ela vier a ser listada em algum exchange, poder fazer troca, eu gravo outro vídeo e mostro para vocês, ensino vocês como fazer troca, beleza? Então, o vídeo de hoje é esse, pessoal. Eu peço para vocês sentar o dedo no like, compartilhar esse vídeo com todo mundo, se inscrever no canal, beleza? E é nóis. Um abraço, cachorro louco. É nóis e fui!